Salve rapaziada, enquanto eu estou no avião vou apresentar pra vocês a empresa Multi, mano Que vende diamantes tanto em código e tanto em qualquer coisa que você quiser, mano Então vai lá, mano, vou deixar a foto aí pra vocês, tem o contato aí no Whatsapp Vende pelo boleto, pelo cartão, pelo que você quiser, mano É só entrar em contato no Whatsapp e pedir mais informações lá e tamo junto Segunda, 10 horas da noite É, meu amigo, se eu não morrer, eu vou morrer, tá? No paraquedas ainda Mano, se o cara começar a atirar no paraquedas, eu quito Eu quito na hackeada Não vale Eu quito É, o, 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 o Edzão Oi É porque ele cai no canto perigo de gols mesmo, velho Não, o Edzão Oi, fala, fala Não pode, se o cara começar a atirar no paraquedas, tem o direito de quitar, que não pode atirar nos mitos, tá ligado? Não, é doido, rapaz, não paraquedas ainda É doido, rapaz Dica no paraquedas, eu perdi ponto O L gato Falou o que, que quitar num pé de ponto? Quitar no paraquedas, velho Não, eu quito, eu quito, cara, começar a atirar de rajar, eu... Ah, bugou, bugou, me ladou aqui, fechou sozinho Bugou aí, me ladou Travou aí, pô Fechou sozinho Tem gente aí, wey? Rapaz Eu acho que tem, vei Pô, eu acho que, vei Vamos lá, vamos comigo lá pra... Vamos, 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 vamos lá Pra mil, vamos lá Eu quero pegar meu mapa de tesouro Vamos ajudar, vamos ajudar, Edzão Vai ter um carro por aqui, cadê o carro por aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê o carro? 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 Ah mano, tem muita gente aqui não, tem ninguém aqui não, tá ligado Quando eu acho que tem alguém, meu sonho desaba Bora gente, tem gente aqui embaixo que luteando... Os... Os... Os cabecinha... Os... Os cabecinhas... Mas tem um na casa, velho Tem um gelo, tem um gelo, tem um gelo sem coleta Nossa senhora Também tô sem coleta, velho Não dá nada não, dá nada não Acho que a cube só a partir de segunda agora, ou a partir de dia 1 Você tá com um gel aí? Tá com um gel aí? Não tô Eu tô com um, dois gel aqui, Gidão Gidão Ou vai descer, cara Vai, Cheguem, vamos meter o pé daí, velho Tem muita gente, pô, aí Na outra Ficaram comigo Ficaram com o Charim, eu vim pra cá ajudar vocês e o Charim morre lá Cadê o cara? Ah, eu não sei, tá aqui na casa Na casa, eu subi na casa Pera aqui, tá chegando aí, tá chegando, vamo lá, ô Sobe, sobe, sobe no carro, sobe no carro Rodzão, Rodzão Eu vou lá Pega ele pra ele Bora, bora Cheguei Rossi, Rossi J6 Ah, ele tá de moto, velho Porra, Gidão Pega lá, Gidão Pega lá, Gidão Ah, não, velho Tem como voltar mais não, mano Meu amigo Pô, Gidão Pô, Gidão Você deu o carro errado, gente Não, pô Quem que o cara acha que é, mano É pra atirar no Charim, pô Godzilla, já foi Tem mais, tem mais, tem mais O Charim tá assustado lá ainda Tá assustado Aguenta aí, Charim Dergubei um, dergubei um Dergubei dois Morri Acho que já foi, já foi Morriu tudo Cadê esses monte de bosta? Rodzão Oi Fala Pera aí Se liga, Nanan Ah, tem kit aqui, ó Kit, bala R Esse, mentira Opa O cara tava bem já, velho Sobe aí, Ludzão Ai, a luta desse carro dói no ouvido, mano Ó, peraí É... É... Carro com... Carro com botão de barco Cadê o botão do coleta aqui, velho? Minhada Ô, gente, você tá gravando? Eu? É? Tô É fazer uma loucura, né? Sim, cara Tô precisando de esquadra Pera aí, velho Aqui embaixo, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Tá onde? Era pra você ter descido com o carro Olha, olha, olha Vamos... Lá embaixo, lá na casa lá Vamos lá, vamos... Baixa esquadra aqui, ó Vai Ó, os cara tá lá embaixo na casa de madeira Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Eu tô sem colete Tem um pela esse Tem um pela esse, gente Peraí, tem um aqui Tem um aqui, ó Tá sozinho Vem Ok Já foi um Vai atrás do outro Aqui, ó Aqui, ó Ah Eu fiquei dentro do carro esperando ele sair Caramba, velho Eu falei, vou ficar dentro do carro que esse cara não vai nem ver que eu vou sair Que pilantra você, velho Eu vou ficar dentro do carro que esse cara vai achar que eu tô lá dentro Peraí, deixa eu pegar lá Será que acabou o loot aqui, mano? Nossa, eu tô de colete em uma Ô, vamo ali, OAD Vamos ver se eu tenho colete lá no tesouro Peraí, peraí Bora Pode ir Vai Bora lá então Que boa, nossa cara doce arriscando aí, perdeu os pontos Perdeu nos pontos GG, perigueiro Fala pra maquinha que Charinha, é arrudindo a gente Charinha, ó Arrudindo Poxa, o cara tá vindo pela negativa do Andada, rapaz É, eu acho que a gente vai ter que segurar o voto, hein Ai, ai, ai Charinha, tá dando a graça, é um só convite pelo menos Mas estamos querendo arrudiar, vamos atelando esses caras aí Que engraçado Pera, eu vou pegar meu mapa aqui Olha lá embaixo lá, os caras de Capetão, hein Na minha frente Quatro, quatro, é só um? Ah, tô sem gel, GG Se esconde aí, velho, tô chegando Vamos, vamos ver os caras lá, pilota aí, Edizão Vai lá, vamos lá ajudar os GG É mais, é mais, é mais de um Escondem, esconde aí, a gente vai Deixa eu ver Eu quero o padrão de colete, meu colete de dois tá minhado Vai catar tua então, pô, vai catar tua Catatua tem Vou ver se tem o padrão de colete Tem não, tem não Não, não tem não, não tem não Vai catar tua Vou pegar um gel pra tua aqui, eu deixei Vem mais alto Eita Tem cara nas costas lá Vou vendo Será que ela pode, hein Será que ela pode, hein Será que ela pode, hein Senhor do Deus, mano Os caras voltaram, né Peraí Será que tem natal? Aí, ó Tem upador, upa aí Cavalo de pau, gostou? Meu amigo, ó Minha zona, parece um Capeta Onde vai agora, Edzão? Vê se estão com um Vê se estão com um Vê se estão com um Vai no outro não, vai no outro lá Vou blindar lá Vê se estão com um drop aqui Tem um Lá na torre lá, Edzão Lá atrás Lá, lá, lá Liga Isso Vamo lá Pô, mó viagem, velho Vá no outro Vá no outro Calma também, Sharan Vá na torre lá Nós estamos blindando aqui, velho Nós estamos blindando daqui, velho Bora Vamo lá Vc está blindado Vc está o quê, Edzão? Eu estou blindado já K3, Puxa na 3 Meu amigo Só quando é espador Eu sou mais um Eu sou mais um Eu sou mais um Mano, duvido, cara Eu duvido Vc passar na Blinco em Puxdok E pegar o padrone lá Aí ia debochar aí mano, aí ia tirar onda Mano, ô Edson, fala Deve estar passando na linha de cola aqui tio Ei, tem o carro monstro aqui, mas não compensa não Não vira mano, isso aqui é velocidade máxima tio Vamos indo lá pra onde esses caras estão Vamos Eita Peraí, não tem ninguém Tem 30 vivos aí Tem 30 guardas vivos aí Danilo Ó, tem um drop Vai que é lança Mano, nessa altura tu campeã Os caras cagam de medo de entrar no meio da ranqueada Por isso que os caras não evoluem, tá ligado? Nossa, Natanji mano Eita Eita, gente Eita, gente Ai, querido Explodiu nosso carro, véi Caralho, gente Pegou do lado, velho Pegou do lado, mano do céu Olha o capa 3 aqui, ó Tem colete aí, colete? Colete... Tem não Colete não Eu acho que tem, velho Deixa eu ver se tem colete Acho que tem colete aqui no drop Eu vi azul No drop Tem Peraí, dá um couve pra mim que é rapidão Já acabou o couve, o... Tem? Tem, tem, RG Opa, tem um coletão aqui, velho Tem, pô Tô falando que tem Boletão bonitão daquele... Peraí Tô ligando, hein? Naquele... Naquele piquezão Ô, Gigi Qual o aumentativo de dá com o Eba? De dá o quê? De dá com o Eba Aumentativo Toma assim Let's go, Camão Ai, Gigi caiu, Gigi Oi Ela tá pensando, ela tá pensando Ela não viu nenhuma maldade na frase Ela vai falar que eu sei Meu Deus, Redzão Let's go, baby Nossa, velho Tem cara... Pedindo drop aqui, ó Tem cara lá em Riverside, pô Salve, G7 Oxi, o cara pediu o drop debaixo da Guarita, velho Não pôr da Guarita, não, tá? Eu vou chamar o drop também, que eu não sou louco Eu vou chamar o drop também Gigi, tá sucedido de quem? Achei a cabeça dele Achei a cabeça dele O cara se matou O cara se matou do drop, o amigo dele Burro É esse que tava na Guarita? É, velho Não, a cabeça, tem uma cabeça lá, velho Tem outro Negócio na mina dele que tava lá Toma, derrubei Vai, 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 ruxa Derrubei um Ruxa Eita E essa doja aqui, mano? Já se escondido Nossa, derrubei o cara da mina, velho Eu sou muito bom O GG tá com o círculo de quem, GG? Peraí Peraí, pericinho Esses caras tá demais, velho Aonde tá os caras? Na Guarita aqui da minha frente Mano, eu tô sem gelo Vou ruxar, vai Peraí Tô chegando Nessa Guarita eu tô fazendo nada, velho E levanta, vai tomar Cê saiu, cê saiu, cê saiu, cê saiu É três Deixa eu passar aqui Derrubei um, vai, vai, derrubei um já Vai derrubar o resto, pô Ah, daqui é um lixo Já era Opa, cara, não grava aqui perto O cara sabe que vai morrer, mano Os DUPs só caem em cima de mim Mano, tem cara nas fases lá na casa L Nossa, devia ter voltado pra finalizar o cara, velho Opa, essa rumba aqui eu gosto, velho Eu sou burro, cara Louco Não, mano, eu devia ter finalizado o cara que eu derrubei na mina Ih, tu deixou ele lá viajando, foi? É, eu derrubei ele e vim aqui pra cá Ah Sai da frente, xarim Opa, não joiai, velho Como eu queria, velho Que me chegasse um cara de lança aqui, velho Tá maluco? Oi, Edzão Aí eu ia pistolar, mano Oi Vamos pegar aqueles caras lá da casa, Edzão Ah, velho, eu já tô aqui na varita aqui Com um apesão aqui, bolado Boladão Vou botar uma mina ali em cima Vou botar uma mina Dera, deixa eu ver como que tá a situação aqui Ó, vou botar uma mina Bem calculatinha Oh, alguém pode... Alguém pode arrumar pra mim um bagulho, hein, mano? Vou ficar aqui em cima Pode procurar um cara Tá querendo entrar um bagulho? Que porra é isso, Edzão? Tá maluco, Edzão? Eu quero... Eu quero gelo, mano Opa, a gente vem daqui fora da... Ô, Edzão Ô, Edzão Aprende Você que é platina, você deve saber É um square, é um square Aqui, gente Aonde? Aqui O que você tá fazendo aí, cara? Os caras vêm daqui de cima, doido Não, Edzão Não é assim Não é assim Os caras não vêm daqui de cima Não é assim Não é assim, Edzão Os caras vão ter que avançar, velho Gente, fica comigo Não, aqueles caras estão abertos faz tempo já Vem, Edz, vem, Edz Só se você dá gelo pra mim, pô Vem, Tom, toma aqui, toma aqui, Geo Eu tô sem gelo Quer mais? Posso... Pega mais um, pega mais um, pega mais um, pega mais um Ó, o cara vai em cima lá, lá no morro lá, ó Nossa senhora Isso, isso Eu vou colocar silenciador também Coloca lá, coloca lá silenciador Botei silenciador Vamos ruxar nesses caras Não Mano, só... Pera aí, pera aí Eles vão ter que descer, pô Perguinho Como é, fala, atiragem Ou, estrapar a mão também, é? Fica aí Fica aí, velho Eita Vim, gente, vim, gente Vamo pagar de dois Vamo pagar de dois Vamo, vamo, vamo Pega a pedra aí Só vai, velho Se eu ver daqui, eu vou rajar, velho Vai lá Tá atrás do túnel Ali, ali, ali A trás do túnel É, tá dentro da safe Poxa, lascaram esse porra aí Quebra aqui, quebra aqui, ó Mano, quem que você acha que isso é Pra se fechar no gelo, seu bosta Você tem que dar kill Seu lugar é no cemitério Tem mais carinho, Wendzão Eu tô ligado, tô dando a volta aqui Quer ver, ó, deve tá atrás da túnel Esse demônio aí Ele deve tá atrás, aqui atrás do... Da ponte Aqui, aqui na ponte Rodia de um lá que eu rodei de outro Vai Eu vou por baixo Eu vou por baixo Bora pegar a casa Aí tá dando cobertura pra vocês, mano Vai, um show aí Ó lá, correndo lá, ó Correndo lá na frente Mano, você acha que... Aí, ali, Charinha, ali na frente, ó Ó, ó Deu bem Deu um outro Ó, squad com placa, Charinha Vai, vai, vai Ô, Wendzão, travessa a ponta, Edzão Ai, cara, tem o squad aqui na frente Tem o squad aqui na frente Travessa a ponta, Edzão Tô indo, pô Let it go Let it go Pegaram a guarita, mano Deu bem outro Wendzão, Wendzão, vem, Wendzão Pegaram a guarita, aí, Odzão Nossa, capa de 82 Ah, moleque Você acha que pode fugir do Paito, Zão Nunca, mané O que foi isso que bateu aqui do lado? Meu amigo Ó, de jeito aí, a frente, Charinha Embaixo Bora, gente Nossa, é um só, não Tem um monte aqui, velho Siga, 210 Embaixo da casa do Charinha Embaixo da casa do Charinha Sim, onde ele Charinha tá Não tem um... Não tem uma granada, velho Aí, aí, embaixo Seu lixo Seu bosta Olha lá, o cara vai na frente da bucha Da couve aí Na casa vermelha Da couve aí Da couve Mano Eu amo matar, velho Eu adoro matar Vamos, acertei na cabeça Acertei na cabeça dele já Tá minhadão, tá minhadão Nossa Mais um tirinho Ai, granada Ai, tudo Dá pra salvar Meu roxano, meu roxano Ah, vagabundo Tá tudo na merda, Charinha Só matar, Charinha Nossa senhora Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Nossa, velho Boa, Charinha Aqui, aqui, aqui Comigo, comigo, comigo Não Charinha, mata ela Charinha, vai me finalizar Ah, vai dar não, gente É, então deixa Bota dois Bota dois Vai lá, Redzão Deixa o Redzão cobrir Aê, caramba Quem disse que não dá pra salvar? Caralho, velho Quem falou isso? No aberto aí, Redzão Ah, cara O que é que tá afim, velho Vai sair, tá manchando Ah, mano O cara acreditou em Deus Jogou a granada Fé no pai Que o Gide cai